Olá pessoal, você está no canal Conexão Frenética e vamos para mais um vídeo. Você assiste animes? Bom, se sim, você vai gostar do vídeo que vai ser Adivinha os personagens do anime Naruto. Vou mostrar a você diversas imagens de personagens do anime, onde essas imagens estarão desfocadas e você vai ter que adivinhar quem é. 10 segundos para cada imagem. Se está pronto, vamos começar. Valendo! Kakashi Kabuto Sakura Kisami Minato Minato Obito Obito Neji Temari Temari Itachi Itachi Azuma Zabuza Zabuza Naruto Naruto Então pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do Conexão Frenética. Se você gostou, pedimos que dê like no vídeo, pois isso ajuda muito na divulgação. Se inscreva e também comente quantos personagens você acertou. E até o próximo vídeo!